E FALA GALERA, BELEÇA? Olha que pessoal que nós campamos aqui, né? Feita a van... A van... Casas... Olha aqui, ó... É uma... Estrela pra sofá, né? É um suporte... De copo... Copo que você coloca no sofá, né? No bra... No braço, né? Do sofá... Aqui tem umas... Algumas ideias que são, né? Ó... Me... Conservação, me pá com pano seco, né? MTR... Laminado... Que é o material dele, né? Porta... Copos... Ele tem... 38 cm, né? Produz 28,5 cm... Fica o que é na foto, ó... Aí eu satiei, pessoal, ó... Aqui, pessoal, ó... Coloquei uma laje de coca, né? E um... E um... E um... Copo de Nescau... Só pra... Exemplo... Exemplo, sabe? Exemplo... Só pra mostrar, né? Só pra... Mostrativo... Eu sei o que fica, pessoal, ó... Quando o copo é maior, né? Fica... Bem melhor, né? Fica mais puro, sabe? Ó... Esse é sempre... Né? Aí... O quanto o copo é... É... Menor, né? Fica mais... Tá pra ficar, né? Ó... Aqui, né? Ó... O jeito que é... Tira, né? E serve... Serve pra todos os tipos de... Sofá, né? Aí você recura aqui, né? Ó... Os detalhes, ó... Tira um ninho aqui... Dois... 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 É... Spires pra colocar copo, né? Você vai aqui, ó... Bem fácil de colocar, né? Ó... Assim... Aí em cima, pode... Onde você quiser, né? Onde você quiser, né? Ó... 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 Tem alguns... Tem alguns... Tem alguns... Tem alguns que tem como... Você coloca... Tem suporte pra... Pra controle também... Esse aqui, né? Esse aqui é só pra copo... Mesmo... Então é isso, pessoal... Eu já vou finalizar aqui o vídeo, né? Ó... Vem aqui... Pessoal, se você gostou do vídeo... Do vídeo... Pessoal, se você gostou do like... Inscreva-se aqui no canal... Comenta... Compartilha o vídeo... O vídeo... Tá bom, pessoal? Depois eu mostrei... O suporte pra copa... Se colocar... No software, né? Bastante legal, né? Pessoal... Comenta o que você achou... Compramos na oferta, né? Por 29 reais... Ele aqui, né? Ó... Os detalhes dele, né? Um... Bem bonito, ó... Uma matrinha, né? Um tipo... Bem legal... Combinou com o software aqui, né? Eu tô... 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 E deixa eu tirar dizer... Fui! Tô... E aí euh...